Ele vai para o brâncreas, isso, eu não sei como se chama, aí vai para o fígado, a estetose hepática, vai para os ossos, é osteoporose, ou para causar Alzheimer. O que é isso, amor? Isso o quê? Que causa isso tudo? Açúcar. Então você não tem Coca-Cola? É. E o que é que é, Daniel? É desóxido, ácido desóxido, ribonclico. O que é que o DNA faz? E carrega as informações genéticas dos seres vivos. E aí você quer o celular para quê? Para estudar sobre o DNA. Esse garotinho gosta tanto de estudar que até chora quando a mãe fala que ele tem que parar um pouco para descansar. Mãe, fala comigo. Falar o quê? Sobre um pouco. Mãe. Você tem que dormir, nego. Oito horas. Não, você não vai dormir oito horas agora, é só um cochilinho rápido. Ele é um pequeno gênio e aprendeu a ler quando tinha dois anos. O Davi é uma criança muito curiosa, com uma inteligência que deixa todos de boca aberta e que a todo momento está buscando mais conhecimento. Hematose é quando o oxigênio provínio da respiração e chega nos ovélos para a troca de gases. São ovais, ovais são bolsas de ar microscópicas que ficam na parede do pulmão. Ele nasceu de seis meses, com 735 gramas e desde os dois anos já é um leitor. Hoje, com apenas quatro, ele busca nos livros aprender sobre os assuntos que ele mais gosta e que possuem uma grande curiosidade. A mãe, Érica, explica que o filho desde cedo demonstrava interesse em vários assuntos. O primeiro foi nas bandeiras na época da Copa e que depois o Davi ficou fascinado no corpo humano. E a mãe percebeu que tudo o que ele aprendia gravava com muita facilidade. Albânia, Alemanha, Andorra, Azerbaijão, Azer, Bielorússia, Bocésia, Govina, Chile, Espanha, França. Érica incentiva e dá todo o suporte que o filho precisa, comprando brinquedos educativos e livros infantis que explorem o assunto que ele quer aprender. Além de atividades que ajudam no desenvolvimento com maneiras divertidas de estimular o raciocínio. Gente, olha que máximo isso que eu achei. Você vai querer? Eu preciso disso. Lê as instruções aí para ver como é que funciona. Descubra como o seu corpo funciona por certo. Brinquedos interativos são ótimos para o aprendizado. Contém 10 partes do corpo humano e 1 base de apoio. Você vai ter que achar o gato de cada casinha, tá? Então, era uma vez em um gato humano. E às vezes a dúvida que ele tem nem sempre é respondida nos livros. Então, nesses momentos, a mãe utiliza tecnologia e usa os desenhos infantis na internet que expliquem melhor. E ela diz que é algo benéfico para os dois, pois o filho aprende mais sobre aquele assunto e até ela mesma. E mesmo tão pequeno, ele já tem bem definido o que vai ser quando crescer. Médico cardiologista. Dear God, thank you for this new day. God, my steps, and shield me from harm. In Jesus' name, amen.